Fala pessoal do Mundo Fácil! No vídeo de hoje a gente vai ver as 6 melhores panela de pressão elétrica de 2021. Então se você está querendo fazer aquele feijãozinho perfeito, se liga só nesse vídeo aqui. Ele vai te ajudar muito na hora de decidir qual panela elétrica de pressão você deve comprar. E ainda a gente também vai separar em melhor custo-benefício que é melhor para você. Tudo isso você vai ver aqui nesse vídeo. Então assista até o final para você não perder nada e ainda saber qual é a melhor panela de pressão elétrica para você em 2021. E a gente também está levando em consideração preço, avaliações, tecnologia e outros aspectos para fazer esse conteúdo para vocês. A primeira panela de pressão que a gente vai ver é a panela elétrica de pressão da Mundial AP E39. Você encontra ela em 3 e 5 litros. Você também encontra ela em 110 ou 220 volts. Uma coisa fundamental é você analisar a quantidade de pessoas para que você precisa cozinhar. Então levando em consideração que você tem 4 pessoas em sua casa, o mais ideal seria uma panela de 5 litros. Bem, essa panela de pressão da Mundial, você encontra ela em 3 e 5 litros na cor vermelha e preta. Ela tem mais de 14 funções pré-programadas que facilitarão muito o seu tempo e o preparo dos alimentos. Ela também conta com um sistema de timing. Permite que você faça o funcionamento dessa panela de pressão com 24 horas de antecedência. Ela tem um display todo em digital que facilita muito a sua escolha, já que contém desenhos e escrita que facilitarão assim o seu manuseio. Ela também conta com uma cuba removível antiaderente que facilita muito a limpeza e a praticidade. Você também pode colocar essa cuba da máquina de lava-louças. Ela tem alça ergométrica, tampa com acabamento e trava de segurança. E além de outros acessórios que acompanham o conjunto, como colher e copo medidor. Suas dimensões são 30 por 2, 33 por 30 centímetros. Essa panela de pressão digital da Mundial, ela é um produto indicado pela Amazon. Tem mais de 440 avaliações positivas e o preço dela varia na casa dos R$ 350,00. A próxima panela de pressão elétrica que eu vou mostrar para vocês, ela também é da Mundial. É a PE09. Você também encontra ela em 127 ou 220 volts. Ela tem capacidade para 4 litros. Ela tem um design todo moderno em aço inox. Ela tem 6 funções de prato programáveis, válvula de segurança, controlador de pressão interna. E ela é ótima para você preparar feijão, carne, sopas, frango e até outros tipos de alimentos. Ela tem todo um revestimento antiaderente. Suas dimensões são 31 por 5, 27 por 31,5 centímetros. Ela tem mais de 170 avaliações positivas e o valor dela varia na casa dos R$ 430,00. A terceira panela de pressão elétrica que eu vou mostrar para vocês também é da Mundial. É a PE34. Você encontra ela em 127 ou 220 volts. Ela também é de inox, tem capacidade para 5 litros. Ela tem um botão de fácil programação com até 10 funções já pré-programadas. Que facilitaram muito a sua vida e o tempo de preparo de cada alimento. E ao final de cada preparo, essa panela de pressão se desliga automaticamente. Se você preferir, você também pode ajustar o tempo de preparo de acordo com o seu gosto. Essa panela também conta com um sistema de função Master Aquecido. Você consegue conservar o alimento aquecido e ela desliga automaticamente. Mantendo sempre o seu alimento na temperatura ideal. Bem, na parte de segurança, ela tem dupla válvula de segurança. Que mantém a pressão interna da panela totalmente equilibrada. Facilitando e deixando o cozimento ainda mais interessante. Ela também conta com uma cuba removível antiaderente. E facilita muito a sua limpeza. E você também pode colocar ela na maca de lava-louça. A sua tampa e alça são totalmente ergonômicas, térmicas e práticas com trava de segurança. Ela também encontra alguns acessórios e informações adicionais. Como colher, copo, medidor e até livro de receita. Suas dimensões são 32 por 28 por 33 centímetros. Ela consta com mais de 130 avaliações positivas. E o valor dela varia na casa dos R$ 397. Lembrando que todos os links estarão aqui embaixo na descrição para facilitar assim a sua vida. A próxima panela de pressão elétrica que eu vou mostrar para vocês é da Philips. Com essa panela de pressão elétrica, você consegue programar com até 24 horas de antecedência todo o preparo do alimento que você deseja. Ela também conta com um timing com pré-programações. Com essa panela aqui, você pode fazer desde carne, feijão e até outros ingredientes. Ela já conta com vários botões de pré-programações para facilitar assim a sua vida. Suas dimensões são 37 por 33 por 33 centímetros. E o preço dela varia na casa dos R$ 900. A quinta panela de pressão elétrica de 2021 que eu vou mostrar para vocês é da Amiga. Você encontra ela em 110 ou 220 volts. Ela é de 6 litros. Ela conta com 8 sistemas de segurança de vedação para deixar a sua panela ainda mais segura. Ela também conta com sistema automático de desligamento após o termo do preparo dos alimentos. 4 funções extras que são cozinhar, assar, refogar e até fritar. Ela também tem a função timing que você pode escolher o preparo entre 20 a 90 minutos para os seus alimentos. Você também ganha um livro de receitas e o material externo dela é tudo de aço inoxidável escovado. Suas dimensões são 31 por 30.5 por 30 centímetros. Ela tem mais de 125 avaliações positivas e o preço dela varia na casa dos R$ 339. Bem, a nossa sexta panela de pressão elétrica é digital da Phil. Você pode escolher ela em 110 ou 220 volts em 4 cores diferentes. Que são champanhe inox, apenas inox, preto inox ou vermelho inox. Ela consta como uma digela removível com revestimento antiaderente que facilita a sua limpeza. A sua tampa possui uma trava de segurança que impede com que a panela fique com uma alta temperatura e risco de explosão. E ela também é indicada para quem tem famílias maiores ou você precisa fazer o alimento para mais pessoas. Já que seu recipiente é de 6 litros. Suas dimensões são 38 por 4, 31 por 8, por 31.4 centímetros. Ela tem mais de 426 avaliações positivas e o preço dela varia na casa dos R$ 449. Bem, agora que você já viu as 6 melhores panela de pressão elétrica de 2021, vamos ver qual que é a melhor custo-benefício e a melhor para você. Então se você ainda não é inscrito, clica aí e se inscreva. Faça parte desse nosso canal de review. Para você ficar sempre atento nos melhores reviews e comprar sempre o melhor produto com o melhor preço possível. O melhor custo-benefício para você é a panela de pressão elétrica da Mundial APE09. Você encontra ela em 127 220V. Ela tem mais de 6 funções pré-programadas de pratos prontos. Falva de segurança, controlador de pressão interna. Ela prepara desde feijão, carne, sopa, frango e muitos outros alimentos. E o preço dela é muito acessível. Agora a melhor para você é a panela de pressão também da Mundial APE39. Já que você encontra ela em mais tamanhos, também em 127 220V. E ela tem muito mais funções. Além de ter um painel todo digital, função master aquecimento que deixa o alimento muito mais aquecido, Time de 24 horas com antecedência e além dos acessórios de segurança e acessórios adicionais que compõem o seu conjunto. E o preço dela também é bem acessível. E se você quiser baratear ainda mais e adquirir frete grátis, aqui embaixo na descrição tem um link para você utilizar a Armand Prime com 30 dias grátis. Além é claro de você poder utilizar o frete grátis, ela ainda consta com filme, série e música. Então compensa muito você testar ela. Bem, chegamos ao final de mais um review aqui no Mundo Fácil. E eu vou deixar aqui no final mais dois reviews para você continuar assistindo aqui e já ficar preparado para os próximos produtos que você está pensando em comprar. Bem, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. E aí